A beijoca do outro lado A minhoca, toda enfeitada, chamou o minhoco na toca Ele deu uma enorme esticada e beijou a minhoca na boca Foi um gesto tão inesperado, tão louco, tão inusitado A minhoca tremeu feito louca, brigou e xingou um bocado Pois não é que o pobre coitado tinha errado de lado? Que zoeira, que pouca vergonha A minhoca ficou meio tonta O minhoco perdeu rebolado A boca era na outra ponta Foi um gesto tão inesperado, tão louco, tão inusitado A minhoca sentiu um arrepio, quem sabe curtindo a beijoca Agarrou o minhoco com força e sumiu pra dentro da toca Até hoje ninguém sabe o que é certo ou errado O fato é que a minhoca e o minhoco só passeiam de braço dado Os dois resolveram a vida, dois amantes apaixonados O amor é assim, meu amigo Dando certo, não importa o lado